Tá vendo esse lápis? Sim, tô vendo sim Eu quero que você pegue um brinquedo da cor azul Tá bom Combinado? Sim Só que Laira, vai ser você e a produção Tá bom Combinado? Sim Porque hoje eu que vou gravar o vídeo Tá pronta? Eu vou ser muito legal, irmã Ai, obrigado, toca aí Nossa! Nossa, quase quebrou a minha mão A Lara vai perder, porque ela é chata Para, produção Eu que vou ganhar? Ó, você entendeu como que é pra fazer? Entendi muito bem, Larissa Você tem que pegar um brinquedo da cor azul Já tô com a roupa, então não preciso nem pegar essa cor, né? Produção, você não é uma boneca Eu sou sim, eu sou a Barbie Eu também sou a Barbie Você é o sapo Não, eu sou o sapo Eu sou o sapo amarelo Não, eu sou a Barbie amarela Para de brigar, tá? Laira, é o seguinte, viu produção? Tá Primeiro você Vai pegar um brinquedo azul Tá bom E tem que levantar e já ir pegar Vai Não, não pode aí, tem que ser brinquedo Tem que ser brinquedo Tem que ser brinquedo azul? Isso, vem aí Ela não vai conseguir, porque ali não tem nenhum brinquedo azul Fica quieta, produção Tem sim Não tem nada aqui Vai lá, Ayla Azul Rápido Eu tô vendo um daqui Deixa eu ver Traz aqui Vamos ver se vale Uau Valeu Tô comemorando que eu que vou ganhar Não é você não Vai logo Senta aqui, Laira Senta E agora é a produção Agora é eu Vou até deixar a tartaruga aqui Porque ela vai ficar olhando a minha vitória Vai então, produção Vai Rápido, azul Ai meu Deus Tic tac, tic tac Tá mais isso Errou Dá aqui Tem que ser brinquedo Não comida Ah, puxa Eu vi Achei, achei, achei Um bambolê Você me dá de bambolê Ó, ó, ó Não, vai com esse Eu acho que você não consegue Você é baixinho Vai Rebola, rebola, rebola Caramba Ela conseguiu Vai, você conseguiu mais do que a produção Não consegui Uau Uau Me matiu Ah não, Laira, para Eu vou ser com ciúmes Senta agora É o próximo A cor é rosa agora Laira A produção pegou um brinquedo grande aquela hora Ela pegou um brinquedo azul Então agora você tem que pegar bem grandão o brinquedo Acabou Pode ir Vai, Laira Onde você vai? Ai meu Deus Ela pegou um carrinho de boneca A boneca não é rosa É o carrinho? Sim Pega aí então Deixa eu ver Traz Arrasta para lá para mim ver Vale Uau E agora a pessoa está molhando faz tempo Sendo tirosa Vale sim Parabéns Olha o carrinho da Laira Para levar as bonecas Né Laira? Peguei a produção É, agora a produção Vai ter que pegar maior que o seu Meu Deus do céu Maior do que esse carro Deixa eu pegar Ó, você duvida? Você quer ver então como eu vou ganhar de você? Lá, acho que você vai ganhar Ainda bem que você sabe Então fica aí e aprenda Lá, tem um negócio bem grande Laira Você vai ficar impressionada O quê? Essa, barra Nossa Que grande Você não pode entrar Eu posso ter Peguei a loja Pronto, ganhei Tá, tá, tá Você não pode Eu ganhei Eu ganhei Produção Oi Parabéns E aí, ganhei Faz a tartaruginha Faz a tartaruginha Uh Produção Oi Mas não vai ter que decidir se você ganhou Porque é rosa, Larissa Quem decide se foi você com essa barraca Ou a Laira com esse carrinho É a galerinha de casa Quero Então galera, escrevam aí nos comentários Se vocês acham que foi a Laira com o carro Ou a produção com essa barraca Eu, lógico Ô Laira Presta atenção Agora vai ser uma cor difícil É da cor verde Será que nessa brinquedoteca tem bastante brinquedo verde produção? Eu acho que não, Larissa Só tem rosa pra brinquedoteca Então quem vai pegar um brinquedo verde vai ser você agora Eu? Pode ir Ai meu Deus O que que tem de verde aqui? Tem que ser grande, né? Você que sabe Olha essa baleia Ela é verde Uau Mas ela só que tem vermelho, Larissa Não tem problema Então eu ganhei Que linda Ela tem vários buracos de vários formatos diferentes Tá vendo? É de fogo Tem que colocar foguinho pra ganhar aqui E daí ela coloca a bojinha aqui Mas tem que colocar uma redonda Redondo no redondo Quadrada no quadrado É isso Sim É redondo e no redondo No cadáver e no cadáver É no redondo e no redondo Larissa Presta atenção Presta atenção É redondo Porque agora é você Vai Quero ver Vai logo Verde Vem aqui Deixa eu ver Verde Sete Uau Isso daí Eu esqueci o nome, bicho Mas é ervilha É ervilha Deixa eu ver Não, não é pra você comer Vamos ver isso daqui, gente Ervilha Amarelo agora Pronta Eita Então vai A Lara tá bem rápida Puxa vida Parabéns, Laira Foi bom Joga esse dado pra ver Nossa Caiu no amarelo Parabéns Agora Cuidado Porque é a produção 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 Oi Ó Agora A cor amarela E tem que ser maior Do que O dado Que a Laira jogou aqui Tá bom? Então já passei pra mim, Larissa Como assim? Essa bola De emoji Uau Você vai pegar a bola? Sim Eu vou brincar Vai, vai pra lá Eu vou brincar pra vocês Vai dar pra mim Tá Vai Mas nem é pra brincar Nesse vídeo, gente Eu vou brincar Poxa Não, pode brincar É um vídeo de desafio, gente Poxa Poxa Ai Ai Meu Deus Mano Desculpa Laira Poxa Poxa Essa bola Nacia Como foi Doer Laira Desculpa Caramba Por que Mano Por que Você fez isso com ela É que eu tava brincando Eu falei que não era pra brincar Laira Desculpa Deixa eu ver Gente A produção aqui do canal Olha Jogou a bola No rosto dela Poxa Laira Desculpa Era pra gente brincar Laira Poxa Limpa 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 a lágrima dela Gente Era pra gente brincar Gente Tá bom Se eu não Continuar Não Não O desafio não é Você vai estar escondendo Esse daqui Poxa Mãe Você me desculpa Não Não vai me tentar Ela também me desculpou Tá Mas agora Laira Você quer continuar? Sim Tá melhor? Sim Mano Você jogou muito a bola Na cara dela Meu Você esqueceu Que ela tem 3 anos? Poxa Mas pra você querer Que a bola é macia Ela sabia E ela tá triste Ô Laira Tadinha Nossa Ó Laira Pra você se alegrar A grega dela Agora Ó Eu vou pegar uma cor Eu acho melhor Eu escolher Será que eu escolho Essa cor roxa? Sim Já sei Laira Você vai ter que pegar Um brinquedo Muito lindo Na cor laranja Tá bom Aqui Deixa eu ver Poxa Ah Larissa Não quer Quero um único pitinho Uau Monta vai Poxa 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 Olha Ela caiu Batei a cabeça Não fui eu Ô produção O que? Agora é você Se você achar Um mais feio Aí Entendeu? Você perde Tá Vai já Já Laranja Laranja Nossa Mais feio Perdeu Por quê? Porque eu falei Que se você achasse Um bem feio Você ia perder Mas é feio Laira É um bem mais feio Que isso? Ela perdeu Ela não prestou atenção No que eu falei Mãe Você errou Isso daqui Cadeu Aonde Nossa Porque eu estava aqui Verdade Ela não pegou A laranja Ela pegou Salsicha E olha gente A salsicha A salsicha Não é laranja É sim Pensa Igualmente Comentário Salsicha É laranja Ou é rosa Essa daqui Que está na minha mão Não é laranja Está diferente Agora olha O lápis Está combinando mais Com o cabalho É porque está clarinho Produção É laranja Assume que você errou Que saco Laranja assim Laira Parabéns Parabéns Tá bom Tá bom Então galera Dê like Muito mais Com o meu canal Tchau gente Fui Tchau 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 Tchau